Olá pessoal, aqui quem fala é o Thales Castro, juntamente aqui com o meu colega Fábio Convocante. Bom Thales. A gente vai agora para a nossa palestra sobre tráfego. Nós estamos na presença também de duas pessoas que eu admiro muito o trabalho deles, são duas grandes referências, uma é uma das maiores especialistas em Facebook, que é a Camila Porto, o outro é o Thiago Desner, que tem um trabalho muito bom, um trabalho incrível com o Google Adder, tem um dos maiores especialistas com certeza no assunto. Camila, você está por aí? Thiago, pode dar um oi para o pessoal? Camila, Camila. Oi. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Estão te ouvindo? Um dos grandes referências, uma das maiores especialistas. Como vai aí? Ah, Camila, eu falo primeiro? Alô, pessoal. A Camila entrou ali, aí eu não quis cortar. Boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para quem não conhece, tem um blog que fala só sobre Google AdWords e é a minha paixão falar sobre tráfego com vocês, é uma coisa que eu estudo muito, procuro aprender e vai ser uma honra para mim participar do iJumper aqui com vocês, essa maratona. foi uma grande ideia, na minha opinião, e aí estou para compartilhar e também aprender junto com esses três meses aí. A Camila também é uma honra estar aqui com ela, eu sigo o trabalho dela, estou na lista dela de e-mail, recebo, acompanho. E é uma honra, muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Legal, tchau. A honra é nossa, tchau. Camila? Ai, gente, tudo bom? Tudo bem? Obrigada aí pelo convite de estar participando, enfim, está todo mundo me ouvindo. Se quem não tiver, dá um toque aí, porque eu não sou muito habituada a trabalhar com o Google Plus, eu sempre erro aqui, eu sempre faço alguma coisa errada. Mas então, pessoal, é uma honra também estar aqui com todo mundo, enfim, estou acompanhando aqui a maratona desde que começou, então é uma honra enorme estar aqui participando e, pelo que eu parece, não sei se eu estou errada, eu sou a única mulher aqui nessa maratona, é isso? É isso, é verdade. Ah, então eu consigo colocar um bigode aqui para que eu fique um pouco mais, então, dentro do time, vamos ver se vai entrar aqui o meu bigode. Mas, de qualquer maneira, é uma honra também, né, fazer parte desse time. Eu percebi uma coisa, que tinha um livro aí em cima da prateleira e ele sumiu. Ah, legal, legal. Então tá, pessoal, estamos aqui para falar sobre tráfego. Tiago, prazer enorme também estar aqui contigo. E Thales e Rafael também, são o Chuck Norris aí, mandando muito bem. Estava demorando. Chuck Norris do tráfego. Estava demorando. É isso aí. É, pode... Então, Camila, vou falar agora com você e o Tiago. Pode começar com você primeiro. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência para gerar lead dentro da sua campanha, do seu produto. Para quem não sabe, a Camila tem um curso, que além do livro, né, que a gente já falou aqui, o Facebook March, eu aconselho vocês, os iJumpers, a comprar nesse livro aqui. Tem dicas valiosíssimas. Eu já li e reli um monte de vezes. É muito bom. E eu gostaria, Camila, que você falasse um pouco do seu trabalho. Como que você faz para gerar leads para a venda dos seus produtos. Prazer tráfego. Prazer tráfego para eles. Explica isso um pouquinho para a galera aí que ainda não conhece muito, um pouco do seu trabalho. Explica um pouquinho para o pessoal. Ah, legal. Então, assim, eu achei muito interessante quando foi falar de tráfego, né, trazer as duas principais pontos que eu acredito que para qualquer infrodutor, que é o AdWords e o Facebook. Então, uma primeira dica que eu quero dar em relação a você que quer ser um iJumper, ou quer ser um infrodutor, é nunca colocar, né, os ovos na mesma cesta, ou só dentro do Facebook, ou só no AdWords. As duas ferramentas têm os seus benefícios, as suas vantagens e é interessantíssimo que você use as duas. Eu vejo, assim, pela minha percepção, muitas pessoas vão para o Facebook, né, para comprar tráfego, porque acaba sendo mais simples, né, é um processo mais simples para a criação das campanhas ali e acaba, né, as pessoas tendo resultado ali e esquece do AdWords. Então, estou aqui até para defender, né, Tiago, a tua área que é extremamente importante em relação ao AdWords aí. Como eu faço, né, para geração de tráfego? Eu divido, inicialmente, as minhas campanhas de duas maneiras, né, eu estava ouvindo ao longo de todas as palestras aqui, falando muito, né, sobre a recompensa, sobre criar anúncio para uma página de captura, trabalhar com relacionamento, enfim, isso é muito importante. E esse é, na minha opinião, né, essa é a maneira mais interessante para você começar a gerar alguns pontos importantes, que é a autoridade e é necessariamente a própria lista e o relacionamento. Como eu já estou no mercado há quatro anos, né, eu já me considero um iJumper antes mesmo de ser, né, de ter a possibilidade de ser um iJumper. Eu sempre falo, né, porque o meu primeiro contato com esse conceito foi quando eu li o livro lá, o Plano B, que era, que virou ainda, né, depois o iJumper. Então, é, eu já venho, então, trabalhando, né, o meu posicionamento, a minha imagem, enfim, o meu relacionamento com as pessoas ao longo desse tempo todo. Então, como eu já estou há um tempo no mercado, eu trabalho, né, e sugiro para quem já tem um pouco, né, já tem uma lista, já tem uma presença. A primeira coisa que eu sempre penso no momento de criar as minhas campanhas é, a pessoa me conhece, né, ou seja, ela já é meu fã, ela já visitou o meu site, ela já está na minha lista, enfim. Se ela já me conhece e eu estou com a intenção, né, de promover um produto para essa pessoa, em muitos casos eu jogo ela direto para a venda, né, porque eu já fiz um relacionamento, enfim, e por algum motivo ela não comprou, então, nesse caso, como eu já tenho relacionamento, essa pessoa já me conhece, eu costumo aí trabalhar com a venda, vamos dizer assim, direta, né, não é direta, porque ela já passou por um processo longo de relacionamento comigo. E as pessoas que não me conhecem, eu sigo exatamente, né, essa questão de ter a recompensa, de ter o relacionamento e assim por diante. Então, esse é um ponto inicial que eu acho importante a gente pensar, porque acontece muito, né, das pessoas fazerem as campanhas sem ter o relacionamento, sem ter o posicionamento e mandando direto para as páginas de venda e isso geralmente, se dá certo, é uma porcentagem muito pequena e acaba sendo muito caro fazer isso. Mas se a pessoa já tem um relacionamento com você, se ela já te conhece ou ela foi indicada, eu faço essa divisão, né, do tráfego gerado. Então, esse é um ponto que eu acho importante, né, só a gente salientar, que há momentos, né, dependendo em que estágio do funil que a pessoa está, né, há momentos que você precisa levar ela para comprar, por exemplo, porque às vezes ela quer comprar, né, e aí eu brinco, né, que em muitos casos a gente fica, e eu fazia muito isso, tá, eu ficava, né, que dizem aqui no Paraná, ficava encebando a pessoa, ou seja, ela queria comprar e eu ficava encebando ela ali, com a questão de criar uma sequência de e-mail muito longa, enfim, então é interessante a gente ter essa noção dessa divisão do tráfego, né, que é um ponto, acho, inicial para saber, me conhece, não me conhece, sim, me conhece, ela já está no estágio do funil mais para frente, né, ela já está mais adiantada nesse estágio, então é possível, claro que não funciona sempre, mas já levar ela no momento em que ela está ali naquele processo de relacionamento com você. Legal, isso é muito importante, porque é muito difícil mesmo a pessoa, ela comprar algo de alguém que ela não conhece, ou comprar algo que ela não confia, né, isso é muito importante para você, né, até que são duas coisas bem distintas, assim, uma campanha que, até que na empresa a gente tem que ter mais uns três tipos de campanha, que é a campanha para a divulgação de leads, campanha de engajamento e campanha de vendas. Então, quando ele está no estágio inicial que a pessoa não conhece do nosso trabalho, a gente primeiro procura fazer com que ele vire um lead, que ele vire um engajamento com a gente, né, que ele assiste os nossos produtos, veja os nossos vídeos, recebe os nossos meios, para depois poder gerar, poder mandar a comunicação de vendas, e aí ele vai ter uma confiança, uma segurança maior de consumir um produto nosso. Tiago, você não quer falar um pouco também da estratégia, uma parte um pouco por cima de como você usa, como é que é a sua estratégia de tráfego, para o seu blog, para os seus produtos? Vamos lá, estão me ouvindo aí? Tranquilo? Muito bem. Eu também uso uma estratégia parecida, né, eu já fiz alguns testes de tentar vender diretamente para a pessoa, sem gerar um relacionamento, e pelo menos para mim não deu certo, até dava com medo de falar isso aí, de alguém me contrariar, mas para mim não gerou resultado. Eu também, muita gente me pergunta qual que é o melhor, né, não sei se perguntam para vocês, Facebook ou Google, qual que é o melhor, e eu sempre respondo que é os dois. A briga está boa, ainda mais com o Instagram, vindo ano que vem, talvez, sei lá, o WhatsApp, enfim. Mas o Google hoje, ele realmente, ele tem um alcance muito forte, né, e hoje 92% da internet tem algum tipo de parceria com o Google, onde você pode divulgar em blogs, em sites, parceiros que falam sobre o seu segmento, né, tem o YouTube, que você consegue divulgar, o custo por visualização é muito barato, muito em conta, mas essas são estratégias realmente para gerar lead. Usar a rede de display, até a rede de pesquisa, você gera lead. Agora, para mim, o que é incrível dentro do Google é realmente o remarketing. O remarketing você faz, é um remarketing muito forte, né, segue a pessoa até o momento da compra, e um dado importante que eu fiquei sabendo, semana atrasada com uma visita aqui do Google, do Elton, que é um funcionário do Google aqui na agência, ele me passou que 90% das pessoas compram nos primeiros sete dias de remarketing. Após isso, ele já fica muito frio o lead. Ou a pessoa compra nos primeiros sete dias, ou ela desistiu de comprar aquele produto. Então, já ficou uma dica para o pessoal, ao invés de investir o mês inteiro, ali, reservar aquela data, focar realmente nos primeiros sete dias no Google AdWords. Então, eu costumo usar para a venda, é a rede de pesquisa, né, que é interessante, que a pessoa já está procurando algo relacionado, mas como é um curso, isso é mais para produto físico, né. Curso talvez seja um pouco mais complicado, mas o que realmente dá resultado na parte de venda é o remarketing, e aí você pode usar remarketing de vídeo, tanto no YouTube, remarketing com anúncio interativo, fazendo com que a pessoa crie anúncio, isso você pode criar dentro da ferramenta de Google AdWords, e também vários banners de todo tamanho, textual, gráfico, e posicionar para que a pessoa, onde ela esteja, ela consiga aí ver o seu anúncio, 92% é a chance de ela encontrar o seu anúncio novamente. Em muitos casos, acaba sendo uma percebição, né, a pessoa, na cara que ela entre, qualquer site que ela entre, no Facebook, qualquer site da web, ela vai ser percebida. É, gente, essa dica muito valiosa mesmo dos 7 dias que o Tiago passou, para quem está entrando agora e ainda não sabe exatamente o que é o remarketing, é uma solução muito simples que tem dentro do Facebook e do Google, que não sei se já passaram por isso, você entra, de repente, numa loja, de net shoes, é uma loja de tênis lá, você vê a tênis, você não compra, de repente, você entrou no Facebook e aquele tênis que você viu está lá. Isso é o que a gente chama de remarketing, é quando a pessoa vê um produto, é acesso a uma página, depois você persegue essa pessoa, para onde ele vai, os parceiros, blogs parceiros do Google, dentro do próprio Facebook, e é muito simples de fazer. São listas que você cria com ferramentas do Google e do Facebook mesmo, não é um bicho de sete cabeças, é muito simples mesmo. Sobre essa questão do remarketing, eu passo sempre para os meus alunos que, de fato, o remarketing, ele é, em alguns momentos, uma perseguição mesmo, e a dica que eu quero passar para quem está querendo usar essa ferramenta, sem dúvida, ela é extremamente valiosa, ela dá muito resultado porque você é certeiro, você está comunicando para quem, de fato, se interessou pelo teu produto. E uma coisa que eu sugiro sempre para as pessoas é, para evitar que haja a questão da perseguição, é usar o remarketing como uma ferramenta para tapar furos dentro de um funil. Então, acontece no funil, que nem todo mundo que entra, sai como um cliente. Bom seria, né, se em vez de um funil ele fosse um cano, né? É, então, a questão da questão do remarketing, né, eu sempre sugiro para as pessoas usarem algum elemento para matar alguma objeção. Então, por exemplo, acontece muito, sei lá, você tem um e-commerce, a pessoa não comprou porque o preço estava caro, o frete não era grátis, enfim, tentar colocar nesse remarketing, né, quando você vai exibir para a pessoa que não tomou uma conversão, algum motivo a mais para ela comprar. Porque o que acontece muito, especialmente as grandes empresas, elas simplesmente colocam o mesmo produto para você ali. E aí ele deixa de ser uma, para a empresa, né, é uma tentativa a mais, mas para o cliente acaba sendo uma chatice, né, aquele negócio que ele te persegue. Então, a sugestão que eu dou sempre para os meus alunos é, tente colocar alguma coisa para incentivar a compra. Então, por algum motivo a pessoa não comprou, então o remarketing pode vir para tentar recuperar essa pessoa, mas entregando algo a mais para ela. Então, quem entra nas minhas páginas, né, dos meus treinamentos e não compra, provavelmente ele começa a ser perseguido e eu ofereço, por exemplo, algum bônus para a pessoa fechar a compra, ofereço alguma coisa a mais para ela, para ela tomar a decisão de fazer, né, a inscrição dela, por exemplo, nos meus treinamentos. Então, essa é uma questão para deixar de ser chato e perseguir, né, você perseguir, mas tentar oferecer alguma coisa a mais para a pessoa. E a dica do Tiago eu achei muito interessante também. Ter um tempo, né, para você dar para a pessoa, para você não ficar lá a vida inteira perseguindo ela. Se ela não comprou, tem algum motivo. Então, também saber dizer, né, abrir mão disso para você não se tornar chato é uma coisa interessante também. Eu acho interessante fazer uma colocação que o Facebook ainda não tem o mesmo nível de relatórios que a sua remessa do Google tem, que a sua remessa do Google tem. Agora, dentro do Headers, que também dentro do Analytics, a gente consegue ver quanto tempo levou para essa pessoa fazer a compra desde que ela entrou no nosso site. Então, às vezes, dependendo do tipo de funil, pode ser que seja um pouco mais longo o período de dias que a pessoa vai fazer a compra ou também pode ser mais curto. Então, dentro dessas ferramentas, você consegue monitorá-la, você consegue saber até que dia, por exemplo, a sua comunicação de vendas está sendo efetiva e até que dia ela não está sendo. Sim, o que aconteceu aqui dentro, dentro de alguns produtos de funil e o nosso, que as pessoas levam até uns seis dias para comprar, pode ser um produto recente. Exatamente. Às vezes a gente manda, pô, o produto não está bem não, ele tem um gap lá de compra que geralmente a gente já vê que é mais ou menos o tempo que a gente vai ter que trabalhar o remate com esse público definido. Porque, de repente, para cada produto que você oferece, para cada segmento, você trabalha com um período que seja mais cabível para cada um deles. Mas, dessa média de sete dias, muito legal, Thiago, agora, vou anotar aqui para mim. É, eu tenho até uma, na questão do bônus da Camila, a gente tem estratégia que a gente faz mais ou menos assim, você tem sete dias, você divulga ali, aí você coloca a tag de remarketing, aí você coloca no obrigado também, né, depois que ele executou a compra, e aí você coloca ele como remarketing negativo. Então, no oitavo dia, se ele não comprou, ele continua nessa lista de remarketing, tá? E aí, no oitavo dia, ele já vai sair automaticamente dessa lista e vai nessa lista com um bônus especial porque ele ainda não comprou. Mas, se ele comprou antes, entendeu? Ele já sai automaticamente de todas as listas de remarketing. porque ele já entrou na lista de remarketing negativo e acaba saindo de todas as listas, né? Isso é uma dica boa, Thiago, porque muitas vezes as pessoas pensam em remarketing nessa questão de, ah, vou criar uma lista com base numa pessoa que acessou ou que fez determinada ação no nosso site. Mas a gente pode fazer com uma pessoa também que não fez, a gente não precisa necessariamente usar ela só como segmentar, a gente pode excluir, né? E essa questão, por exemplo, a gente faz muito aqui, que quando a gente faz um anúncio pra uma captação de lead, por exemplo, depois que a pessoa clica no nosso anúncio e se inscreve na nossa lista, a gente negativa ele pra campanha de geração de lead, pra que ele já virou um lead nosso. A gente já conseguiu captar esse dinheiro dele, então ele já começa a receber outro tipo de comunicação. É uma coisa que também é importante. A gente vê as vezes, eu vou te falar em grandes empresas, mas grandes empresas cometem esse erro. Você já comprou aquele produto e continua a ter esse remarketing. Então é muito importante realmente ter essa negativação. Ele tá indo pra lista de acordo com o período do funil que esse público tá. É muito importante fazer isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês. a respeito de formatos, de imagens que vocês usam, por exemplo, no banner, tanto pro Google como pro Facebook, pode começar com você primeiro, Camilo. Pra se ter algum formato, ou no feed notícias, ou de olho lateral, um tipo de imagem que engaja mais as pessoas. Ainda mais nesse nosso ramo aqui, o produto de internet marketing. É, essa é uma pergunta bem comum, né, e as pessoas querem saber, ah, eu anuncio na barra lateral, no feed notícias. Então, assim, pelas coisas que eu venho testando e acompanhando, tanto minha como dos meus alunos, o feed notícias, ele acaba sempre tendo, né, uma interação maior das pessoas, uma visibilidade maior, porque ele tá ali, né, não tem como não ser visto aquele anúncio, ele acaba se misturando, então é natural que ele tenha, né, um engajamento maior. Mas na barra lateral, ele tem uma, uma, mais impressões, né, você consegue impactar mais pessoas ali na barra lateral. Então, eu sugiro sempre que as pessoas apunderem, né, quando elas vão trabalhar com o público às vezes muito grandes, e ela tem um período, né, daquela campanha, às vezes só no feed pode ser que não consiga entregar pra todo mundo, porque ali, como ele disputa espaço com o conteúdo, outros anúncios, enfim, pode ser que não consiga entregar pra todo mundo. Então, eu sempre sugiro, dependendo do tamanho do seu público aí, trabalhar com os dois sempre. Dá pra mensurar, né, qual é o nível de impressão em cada um dos lugares, mas esses são alguns pontos aí a serem avaliados também. Em relação às imagens, eu considero três pontos bastante importantes pras imagens, pras anúncios no Facebook. Que se trabalhar sempre com o rosto nas imagens é uma coisa que funciona, porque você tá dentro de uma rede social, então é natural que, pela própria neurociência, né, a gente sempre procura um olho pra focar, então rostos de pessoas acabam chamando bastante atenção, porque são rostos que a gente vê sempre ali no Facebook. Trabalhar com cor forte que contraste com o Facebook também é uma coisa importante, então ir aí dentro disso trabalhar com o texto. Eu sugiro bastante trabalhar com o texto, respeitando a regra lá dos 20% de texto dos anúncios no Facebook, mas eles chamam a atenção e eles acabam sendo um complemento, porque a pessoa olha o rosto ali na imagem, tem um texto minimamente explicativo e ele complementa bastante as headlines e as descrições dos anúncios que nem sempre as pessoas têm tempo ou paciência ou até são impulsivas quando ela olha a imagem, ela gosta, se interessa, tem um textinho ali nas imagens. Então, essa é uma... um formato bastante simples, né, pra você já começar aí a identificar padrões dentro das suas campanhas que funcionam bastante. Então, as minhas campanhas de anúncio sempre têm algum rosto ou é o meu, quando são pessoas que já me conhecem, ou é um rosto, né, algum rosto pra chamar a atenção das pessoas, sempre com cor forte e também com um pouco de texto. Então, essas são algumas coisas, né, que já dá pra ir trabalhando quando você vai fazer as suas campanhas quando a gente tá falando dentro... dentro do Facebook. Legal. E, Thiago, essas dicas também, elas servem pro display? Que dica tu daria de como criar uma campanha de display que ela seja eficaz, que ela tenha bastante cliques, tem bastante alta e algumas dicas aí na criação de anúncios, das campanhas que tu trabalha, como elas se encaixam? É, os formatos, a recomendação do Google é realmente criar todos os formatos possíveis. Se você tá no Google, digitar formatos, anúncios de Google, vai ter todos os formatos disponíveis, se eu não me engano, são 11, 12 formatos. E o ideal é que você crie anúncios para todos esses formatos, porque alguns sites e blogs que são importantes de você aparecer, só tem um tipo de formato de anúncio. Então, se você não fizer aquele formato, você não vai aparecer. Então, inclusive de texto, eu não costumo usar muito de texto, porque eu prefiro imagem quando eu uso o remarketing, tá? Então, no Google usa todos os tipos de imagem e uma coisa que eu acho interessante no remarketing é que ele tá ali por um objetivo, que é pra lembrar o usuário que ele entrou naquela página que você destinou ele no início. Então, quando eu faço uma campanha de remarketing, eu uso a imagem que lembre o que ele entrou. Porque se você, por exemplo, ele entrou numa página de venda onde a cor é azul, a logo tem é redonda e a camisa da pessoa é verde e tal, enfim. Então, o anúncio de remarketing vai ser exatamente assim. Porque quando a pessoa olhar, ela já vai lembrar automaticamente que ela entrou. Porque se eu entro num anúncio de remarketing que é vermelho, outra camiseta, outra foto, outra logo, parece que é um anúncio de display novo. Ele não relembra, ele tá ali e o anúncio de remarketing tem um objetivo, que é reengajar a pessoa, inserir ela novamente no funil ali pra fazer uma venda. Então, por isso é que eu uso essa parte de relembrar mesmo, usar a mesma identidade visual, vamos dizer assim, né? Bom, Tiago, é o seguinte, a Camila vai ter um compromisso pra sair daqui a pouco, mas ela não vai, antes dela ir embora, ela tem alguma surpresa pra gente. Não tem, Camila? Então, a gente tá falando de tráfego aqui e eu sempre fui uma pessoa muito de conteúdo. Quem me acompanha aí há bastante tempo sabe que eu gosto, sou da tribo do Conrado, eu gosto bastante de produzir conteúdo e eu acredito que pra criar autoridade, posicionamento, enfim, seja no mercado, seja em SEO, em qualquer lugar, conteúdo é importante, porque sem isso você não tem o que oferecer pras pessoas. E como a gente tá falando de tráfego aqui, um dos meus bônus dentro do iJump, que todo mundo que tá se inscrevendo vai ganhar, né? É as aulas sobre funil de venda usando o Facebook. A gente vai falar de anúncio, vai falar de funil, vai falar de remarketing, vai falar de um monte de coisa. E eu acredito que o conteúdo é muito importante, né? Tanto que eu escrevi um livro, enfim, sem dúvida ele é. E aí eu separei uma aula, ela tem, acho que uma hora essa aula, sobre 16 técnicas pra produzir engajamento no Facebook a partir do conteúdo orgânico. Então são coisas que eu faço, que eu aplico e que eu ensino pros meus alunos, essa aula está dentro de um treinamento meu, que é o Facebook 30 Minutos por Dia. Eu vou pegar, né, essas aulas que falam sobre conteúdo, falam sobre engajamento e também pra quem tá acompanhando, quer saber mais sobre tráfego, a gente vai ter muito conteúdo sobre isso, mas o conteúdo eu sempre defendo, né, que é uma parte aí desse pilar. Sem gerar esse conteúdo, você vai ficar dependendo cada vez mais do tráfego, né? Então é importante ter o conteúdo, trabalhar a questão orgânica, trabalhar o relacionamento dentro da tua fanpage, que aí você vai construir uma base de pessoas e quando você precisar fazer uma campanha, né, de divulgar alguma coisa, você também pode usar o tráfego, mas você já vai ter uma base engajada que vai trabalhar, né, dentro de um tipo de marketing muito importante que é o boca a boca. E esse pra mim é o marketing mais poderoso que tem. Então o conteúdo vai ajudar muito nesse processo. Então vai ter lá 16 técnicas, né, pra quem quer produzir engajamento no Facebook, que tá ficando cada vez mais difícil. Então tem algumas coisinhas aí que você precisa saber pra gerar esse engajamento. Então esse é aí o meu presente pra quem tá participando aqui da maratona. Eu peço desculpas, né, a todos, mas eu realmente preciso sair, né, eu tenho agora às 19, um compromisso já. Deixo vocês aí em excelentes mãos, né, esses dois rapazes aí, apesar da minha presença feminina ser rapidinha, mas eu não sou uma mulher que costuma se atrasar, então eu tenho outro compromisso e eu preciso ir. Então fiquem aí quem tá acompanhando, acompanhem a maratona, não tenho dúvida que vocês estão aprendendo muito já, eu tava assistindo as outras palestras, então é uma pena mesmo que eu tenho que sair, então me despeço aí de todo mundo. Tiago, prazer estar aí com vocês, Rafael, Thales também. Fiquem aí, grudem nesses meninos, enchem esse espaço de comentário de pergunta, porque vocês precisam aproveitar também esse momento. Então, quem vai tá no iJumper, já estou lá, né, tem as minhas aulas bônus, já tô assistindo também o que o Conrado tá preparando aí de material e a gente vai estudar juntos aí nessa turma 3 e claro, vamos tá também todos juntos lá no iJumper Summit, que vai ser um mega evento e eu espero que todo mundo que esteja assistindo esteja. lá também. Então, pessoal, um abraço pra vocês, boas vendas, enfim, bons leads, bom tudo aí pra todo mundo e a gente se vê então dentro do iJumper e também no iJumper Summit. Obrigado, Camila! Achei! Achei! Foi um prazer pra nós contar com a tua presença aqui pra fazer essa conversa em cima de palmas. esperamos a gente continuar não foi que estiver no curso então até a próxima legal, tchau gente fica aí, esse Thales manja muito gruda nesse cara aí que ele vai ajudar bastante vocês um abraço tchau tchau obrigado Camila a gente falou agora muito de tráfico seria muito bacana também o que faz baratear o tráfego é justamente, são as métricas é mensurar aquilo que você está investindo ver aquilo que está dando resultado e tirar parte do teu orçamento que não está dando resultado e investir exatamente e a gente queria ver contigo Thiago quais são as métricas que tu acompanha como é que tu faz o processo de acompanhamento dos resultados das campanhas que você trabalha então ali como gerar lead barato como conseguir o AdWords primeiro isso é um mito a gente tem um grande mito porque o Facebook até ano passado eu não sei como é que está esse ano eu estou criando campanha mas ele era muito mais barato do que o Google você que faz aí campanhas quem entrou na época de ouro conseguiu cliques a 5 centavos enfim hoje já está aumentando tem mais concorrentes mas o Google ele tem o mito que o Google é caro alguns pessoas já viram já ouvi comentário que o Google é um pouco caro e ele é caro para quem não sabe mexer na ferramenta então entender a ferramenta entender como funciona e o que o Google espera das suas campanhas é o básico para você criar a campanha barata então a minha dica em relação a como você ter leads baratos e depois mensurar a minha dica é primeiro procurar palavras-chave que são baratas para vocês aí de pesquisa você usa o planejador de palavras-chave do Google e vai pesquisando para encontrar palavras mais baratas o segundo lá no Google tem o CTL que é a taxa de clique que é a impressão dividido pelos cliques e aí nessa questão é importante manter todo o CTL acima de 1% e de display 0,5% mantendo essa média o Google entende que a sua campanha tem um índice de qualidade superior e aí consegue pagar um clique muito mais em conta a outra coisa muito interessante é ser relevante o Google quer que os usuários anunciantes sejam altamente relevantes por isso que você pesquisa no Google e encontra aquilo que você quer porque o Google realmente quer ser relevante para as pessoas então tem que tomar cuidado nessa parte de criar de criar anúncio e obviamente divulgar também para quem não é não divulgar para quem não é mais o teu interesse então o remarketing negativo e público negativo na rede display usar no YouTube também esse público negativo é muito importante porque vai baratear às vezes você comprou 50, 100 pessoas o seu produto pode ser e-commerce pode ser negócio de digitar o curso se ele está anunciando novamente você está gastando para aquela pessoa e ela está piorando seu CTL então essa questão do público negativo é muito importante e a minha principal forma de mensurar é a conversão para mim campanha boa é campanha que gera conversão pode ser campanha com 25% de CTR pode ser campanha com as lindas imagens pode ser o que for campanha para mim boa é campanha de resultado campanha gera conversão e resultado então essa conversão ela é muito importante se eu tenho um curso por exemplo de mil reais e o meu custo de conversão máximo pagando os meus custos tem que ser 200 reais aí você colocou uma meta para alcançar se chegar nessa meta é boa então o pessoal quer fazer milagre e milagre não existe isso aí é o tráfego pelo menos com a minha experiência eu não consegui existe casos específicos que já aconteceu mas não é frequente então assim coloca uma meta máximo de custo por aquisição que é o CPA e aí tenda trabalhar naquilo se você não tiver conversão ou a sua segmentação está errada ou seus anúncios não estão certos ou a sua rede de destino que é na verdade o seu vídeo de vendas enfim não está de acordo para gerar as vendas que você precisa está tão meu menino certinho sim e essa mensura se faz para uma ferramenta do Analytics se faz direto pelo AdWords eu costumo em campanhas de AdWords eu costumo usar só o AdWords mesmo uso o Analytics para ver o total do blog enfim mas mais a questão da parte do AdWords mesmo uma coisa que eu acho interessante eu consigo através da campanha de Remarketing eu vou criando vários grupos então por exemplo se as pessoas entraram na categoria de aumente as vendas do meu blog eles já entram numa categoria de Remarketing de pessoas que procuraram aumentar as vendas quando eu criar um curso sobre aumentar as vendas eu uso já esse público de Remarketing ou eu posso ir do Analytics também esse público mas eu já uso dentro do Remarketing então as pessoas que compraram o meu curso é muito mais fácil você fazer uma segunda venda para a pessoa então quem comprou ao invés de eu colocar 30 dias de Remarketing eu coloco um ano então o ano inteiro que eu vender para essas pessoas elas ficam naquela lista de Remarketing aí ano que vem que eu lançar algum outro produto novo as primeiras pessoas que eu vou divulgar são as pessoas que já são meus clientes através do Remarketing então eu costumo usar tudo dentro do AdWords que é possível claro que você tem que vincular sua conta Analytics acompanhar também o AdWords dentro do Analytics é bom para você mensurar e comparar com outras mídias como Facebook orgânico ou outras redes mas quando eu vou mensurar acompanhar os dados acompanho apenas o Google AdWords que para mim já é suficiente Thiago deixa eu fazer uma pergunta imaginando aqui tem muita gente que está entrando nesse mundo agora nesse mundo do Internet Marketing alguma dica para o cara que está começando ele vai fazer a primeira campanha dele para o site dele ele quer trazer o tráfego ele quer fazer a primeira conversão dele por onde ele começa qual que existe um caminho mais fácil para ele ter essa iniciação como foi com você? eu entrei no ramo do Google AdWords em 2011 e no começo realmente ele é complicado quando você começa mas quando você começa a trabalhar você torna prático e aí é fácil você pode criar uma campanha em 15 minutos já dá a forma correta você sabe o que dá certo e o que dá errado junto com a minha equipe a gente já gerenciou mais de 24 milhões de reais em lançamentos de Google então a gente já sabe o que deu errado já deu muita coisa errada eu acho que é assim que a gente aprende muita coisa deu certo a primeira dica que eu dou vai ser uma dica acho que é meio óbvia mas não tem como fugir que é realmente você estudar antes de aplicar e é por isso que no iJumper o Conrado colocou um curso de Erros porque ele sabe a importância todo mundo aqui sabe a importância então antes de se aventurar não só no Google acho no Facebook também entender o básico entender o que é CTR entender o que é clique o que é impressão como você pode baratear os seus cliques dar uma pesquisada e aí então você vai descobrir já estudando baseado em outras experiências de outras pessoas qual vai ser a melhor estratégia para o seu negócio aí você planeja pra mim eu quero vender eu estou na época do filho de gerar lead ou gerar venda e aí você já vai com essa educação já vai conseguir criar algo que gere mais resultado o pessoal pega o cupom do Google sem conhecimento nenhum coloca qualquer anúncio e aí não vende e não vai vender obviamente e aí já não gera resultado e nunca mais anuncia então por quê? porque ele não teve o conhecimento pelo menos o básico que dentro do iJumper as pessoas vão ter acesso e vão aprender e aí que vai que vai gerar resultado pra elas que a gente vai trazer um curso um vídeo muito interessante sobre os primeiros passos do Google AdWords e prático anúncio uma campanha campanha prática vou mostrar na prática como criar a campanha e de forma barata pra que você já não venha gastando um valor muito alto e vai ser muito bom pros resultados aí pros iJumpers muito bom muito legal você já vai começar com o pé direito vai começar bem já e pro pessoal mais avançado tem uns iJumpers aqui que já estão assistindo o pessoal já está com a campanha ele quer dar aquele pulo do gato ele está naquele momento já estagnado ele quer um pulo a mais você tem uma dica pra gente? fazer uma campanha está indo está indo bem pra dar aquele aquele plus? o pessoal até pessoal avançado uma coisa que eu passo bastante trabalho é a reprovação do Google o pessoal fica reclamando pô o Google está reprovando o Google manda minha conta excluiu eu não tenho o costume de ler a política de privacidade do Google é simples é o primeiro erro nosso assim então algumas algumas dicas que eu dou primeiro tem uma política de privacidade do Google só vou fechar aqui a minha roda só a minha na agência para não ter o barulho então a primeira a primeira dica eu fiz até um artigo sobre como fazer o meu squeeze page sem ser reprovado pelo Google porque pode fazer fazer lend page essa é a primeira forma já pra você não errar você não ter a conta o seu URL pra não ter dor de cabeça pra desbloquear então dá uma olhada nisso e a dica avançada pro pessoal que eu uso muito e que tem gerado resultado é o remarketing no YouTube é uma coisa que eu vejo muito poucas pessoas usando e ele gera resultado a pessoa clica vai pro seu vídeo já coloca o link de vendas ali embaixo e você divulga só pra essas pessoas dentro do YouTube e uma dica mais avançada ainda que eu nunca vi ninguém usar olha só nunca vi ninguém usar tá e que eu uso você pode anunciar vinculando a sua conta de Google Webers com a tua conta de YouTube você consegue divulgar só pra quem é inscrito no seu canal ou só pra quem curtiu o seu vídeo ou só pra quem comentou nos seus vídeos lá dentro do remarketing de YouTube você pode por exemplo você tem mil inscritos no seu canal dois mil inscritos são pessoas que já conhecem o seu trabalho são pessoas que já já te conhecem então uma dica avançada é já usa essas pessoas começa a divulgar no AdWords pra pessoas que já te conhecem a porcentagem de conversão vai ser muito maior então em YouTube um vídeo fala uma imagem fala mais que mil palavras e um vídeo fala mais que mil imagens então você fazer um anúncio em vídeo pra quem já é inscrito no canal ou ainda mais engajado quem já curtiu ou comentou é uma ótima dica pra você já começar a fazer venda direto no funil da pessoa que tá criando uma ótima dica mesmo você consegue pegar aquele cara que já tá mais engajado aquele cara que tá mais conectado com a tua marca conectado com a tua pessoa então é uma dica muito boa eu sei que você preparou uma grande surpresa aí pra nós eu quero que você conte essa surpresa e não agora a gente vai responder aqui umas perguntas e fica o pessoal que não está assistindo aí fica conosco que o Thiago é uma grande surpresa tem a primeira pergunta aqui que é do Gil a Cardoso que ele colocou aqui se ele vai ter ele precisa de um suporte com relação aos banners de Facebook e o banners do Google sim dentro do curso de Jumper você vai ter uma aula que vai falar quais são as melhores práticas pra você criar o seu banner juntamente com os formatos de anúncio o formato em sentido de a especificação de tamanho da imagem que você vai ter que usar pra criar os seus anúncios no pras suas campanhas de geração de tráfego tem uma outra pergunta aqui vamos ver aqui Gilberto Maia qual o custo mensal de campanhas para começar a faturar mais de 10 mil por mês antes pra vocês olha não existe na verdade um se eu soubesse se eu tivesse essa resposta com certeza todos nós na WebLeague agora estaríamos fazendo esse hangout lá de Paris na verdade não tem uma fórmula mágica o que acontece é assim teste teste você não pega como a cabine de celular pouco você não coloca todos os ovos dentro de uma cesta então você não vai pegar 10 mil reais e investir numa campanha que vai dar o resultado de primeiro o que vai acontecer é o seguinte você vai fragmentar o seu orçamento em diversos segmentos em diversas fontes de mídias diferentes tem o Google tem o Facebook tem a segmentação dentro de cada um deles como o Tiago falou você vai entrar dentro do Youtube e você segmentar para o canal do Youtube para cada um deles e depois a gente vai falar também sobre afiliados você vai trabalhar com eles também tem muitas fontes de tráfego no qual você vai trabalhar você vai pegar o seu investimento para ir a partir do momento que você consegue ter um ROI positivo nessas campanhas que tem um ROI maior você começa a botar esse investimento em cima dele então você vai conseguir ter esse retorno de 10 mil reais ou de 20 ou de 100 ou de 1 milhão de acordo com o que você está botando a comunicação certa para o segmento certo então eu vou falar uma coisa para vocês é o que a gente falou até agora escolheu a mídia mensurou você depois você tem que segmentar corretinho coloca o investimento no segmento correto no ROI certo e vai não é uma coisa que acontece do dia para a noite é teste 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 é uma coisa que a gente prega muito aqui na WebLive é lógico que a gente tudo a gente desde o começo a gente faz desde o teste do nicho até o teste final das campanhas você não pode também colocar toda a campanha tem um limite no orçamento pois uma demanda tem um limite também a gente colocar essa campanha está com 10 mil reais e voltou 20 mil não é garantia que 100 mil vai voltar 200 tem um limite essa demanda você falou uma palavra mágica que é o ROI o retorno sobre investimento sempre monitorar essa métrica sempre ter esse acompanhamento do aquilo que você está investindo e o quanto aquilo está retornando isso é a principal coisa para você trabalhar com tráfego pago é sempre acompanhar o retorno de investimento que você está tendo em cada mídia em cada campanha em cada formato que você está anunciando sim e para fechar tem uma coisa assim lembra é melhor você ter você ter um real em cada campanha em cada fonte de tráfego do que mil numa fonte só nunca esqueçam disso isso é muito importante estou certo ou não estou Thiago? Thiago? sim sim concordo estou eu tinha acordado o meu microfone aqui não mas é isso mesmo na questão do início ali eu também recomendo uma forma que eu sempre falo para todos os anunciantes do Google começar investindo pouco e acompanhar o seu retorno aumentando e nunca comece uma campanha no Google sem código de conversão em marketing é a minha opinião talvez vocês não concordem alguém não concorda para mim eu não começo a pessoa eu quero investir porque comenta aí colocar o seu dinheiro você saber se vai voltar então não é investimento pode gerar um gasto e nós estamos aqui falando em investimento investir e retornar o dinheiro então não tem como sem o código de conversão instalado tá é a minha recomendação e sem esse acompanhamento tu não sabe fazer essa diferença se foi um investimento ou se foi um custo a gente prega muito a gente tem campanha sem métrica você tem que saber o quanto que está retornando é melhor atrasar um dia da campanha dois o que for necessário do que começar a campanha sem que você possa medir eu tive uma pessoa no post que tinha uma frase muito boa que era eu sei que 50% da minha verba de mídia eu desperdiço eu só não sei qual dos 50 que era com relação a mídia televisão esse tipo de coisa é uma frase até bem manjada assim em publicidade mas é engraçado porque é exatamente isso se tu não sabe o que está dando resultado você não sabe o que você pode cortar e o que não então de repente tu vai lá e corta as campanhas e era exatamente uma campanha que estava dando resultado que era a que te dava te gerando o retorno sobre investimento e para quem entra na internet de marketing agora você vê que é muito legal que você mensura tudo tem ferramentas gratuitas como o Google Analytics dentro do AdWords tem também o Facebook tem e você mede cada esforço seu cada centavinho que você coloca você sabe quem converteu de que campanha que veio diferente do offline que a gente botava no outdoor a gente colocava voz do a gente colocava até no Victoria o anúncio né a gente estava vendendo e no digital é diferente a gente sabe exatamente só tem ROI negativo quem faz direitinho quem seguiu aqui o Yjump certinho vai ter sempre o ROI positivo e você vai tirar essas 10 mil por mês com o divertimento vai tirar os 100 os 200 mil é só trabalhar sempre e ir para manter esse ROI sempre positivo sempre com o algo certo e eu acho que o Thiago estava devendo é o pessoal está cobrando aqui está cobrando aqui o pessoal está pressionando aqui nas comunidades bom é para falar surpresa pode falar de neve vamos tá então vamos lá pessoal além do a gente vai ter um vídeo muito interessante falando sobre Google AdWords para iniciantes então se você não tem algum tipo de medo pô é complicado é difícil fique tranquilo eu garanto para você que não é difícil tá claro eu estou há 3 anos trabalhando 8 horas por dia em cima de AdWords eu tive treinamento 3 treinamentos ao vivo na Google Brasil em São Paulo fora os Hangouts e os livros enfim e mais de erros enfim só que mesmo assim o que você precisa todo esse conhecimento que a gente já aplicou e o que a gente já sabe que dá certo que é errado a gente vai colocar nesse vídeo dentro do iJumper e mais a grande surpresa que eu falei até eu estava gostando com o Luiz ele veio conversar comigo Thiago vou preparar algo aí fantástico mas já que a gente trabalha com tráfico a gente trabalha sim algo que gera resultado sem mimimi sem eu quero resultado o que que gera resultado pro pessoal do iJumper e tal então como a gente sabe da importância do vídeo marketing o Conrado ama vídeos a gente acompanha o Conrado acompanha o Conrado direto webinário de 3 horas e o Conrado faz vídeo porque vídeo é muito importante pra ver e aonde você hospede o seu vídeo o pessoal faz a grande pergunta no maior site do mundo com mais de 1 milhão de visualizações diariamente que é o YouTube então falando com o Luiz eu pensei na semana retrasada com a presença de um técnico avançado do Google aqui da nossa agência nós recebemos dicas exclusivas pra agências tá dicas pra agências você não vai encontrar em nenhum curso você não vai encontrar em nenhum lugar e basmem os senhores eu não sabia de algumas coisas que e olha que eu vivo na ferramenta e isso daí que ficou de boca aberta então no iJump eu vou preparar um curso um vídeo especial que é chamado YouTube o guia prático pra começar a anunciar com sucesso sem perder dinheiro com as últimas técnicas avançadas do Google as últimas dicas avançadas que só as agências hoje tem acesso e que vai ser lançado muitas vezes até ano que vem então essa é uma surpresa incrível que vai gerar resultado pra todo mundo aí que quer usar o vídeo marketing pra funcionar os seus negócios na internet muito bom olha eu estou ansioso pra receber esse material quando a gente tiver a disponibilidade a gente já vai assistir na hora a gente vai consumir esse negócio assim o mais rápido o mais rápido possível vocês vão ver também uma coisa o pessoal deve estar aí que não ou mais vídeo vocês não fazem ideia de como é fácil gravar um vídeo na sua casa tem que ter uma super produção é super simples pega aí quais as dicas do Thiago nossa vai converter muito muito bom mesmo Thiago gostei esperava alguma de sempre eu não estava esperando essa daí muito legal o meu irmão fez um lançamento ele gravou um vídeo de vendas com o celular com o smartphone e vendeu com o vídeo porque a cópia era muito boa o vídeo era bom e o anúncio no AdWords e no Google no Facebook era muito bom então não se preocupem com a qualidade do vídeo sejam transparentes sejam honestos faz um vídeo que realmente seja um conteúdo interessante e aí o resto você vai aprender com a técnica de YouTube avançada que a gente vai ensinar no iJumper que vai gerar muito resultado para vocês tenho certeza disso legal mesmo Thiago muito bom e é isso aí Jumpers terminamos com o tráfego agora o que vem depois Luiz? relacionamento com a lista já trouxe o tráfego aqui para o seu site vai precisar do relacionamento o pessoal aí vai falar de relacionamento com a lista vou ficar aqui para assistir vocês também vão ficar então primeiro vamos lá Thiago gostaria de agradecer a sua presença foi muito bom esse bate papo que a gente teve contigo foi uma grande honra a gente acompanha o seu trabalho o seu blog aqui já há algum tempo e foi muito bom mesmo a gente ter essa conversa bom eu queria agradecer eu quero agradecer para mim é uma honra eu quero falar aqui que sem ser falso sem nada eu sou fã do Conrado eu vejo todos os vídeos do Conrado no YouTube acompanho e aprendo demais acabei de terminar o Copso Saburai fiquei fascinado e eu uso o Copso nos anúncios do AdWords dos meus próprios clientes então vale a pena estou no iJumper também acompanhando falo com o Luiz direto aqui para mim foi uma honra enorme participar do iJumper participar dessa palestra espero que eu tenha compartilhado alguma coisa interessante com os iJumper e com vocês aí e podem contar comigo para o que precisar tenho certeza que vai gerar muito resultado e também o Abelive é uma empresa referência inclusive para a nossa empresa que acompanha vocês a gente tem uma agência também que a gente acompanha vocês aprende com vocês tem agência na prática que é o próximo curso que nós vamos comprar de vocês porque realmente são cursos que geram resultado o Conrado é uma pessoa de resultado e fala a nossa língua então é bem interessante e para quem quer também não sei se eu posso fazer a minha deixa quem quiser acessar o meu blog mestrado mestradoadwords.com.br tem dica bastante conteúdo a Camila falou um negócio bem interessante que ela ama o conteúdo o Conrado nem se fala a gente já comprou o Conrado ele já passa de graça você já aprende demais no iJumper você vai descobrir tudo o que você precisa para entrar no mercado digital com o pé direito ele pensou em tudo eu achei isso incrível quando ele mostrou no quadro desde tráfego relacionamento até compra de milhas aéreas olha isso aí é fantástico então eu fiquei muito honrado e também se você quiser saber mais sobre edu já aprendei tem muito conteúdo tem o ebook gratuito tem o blog tem vídeo vídeo aulas no meu canal no YouTube e é isso aí podem seguir conecte-se comigo e a gente vai conversando aí muito obrigado de verdade tomou um reenorme vocês são demais sou fã obrigado um abraço e daqui a pouco aquele break para pegar um cafezinho tomar uma garganta e muito obrigado pessoal not killing não e porque e a gente não Obrigado.